Você já falou que pegaram, colocaram os policiais em fileira, rolou isso? Não, 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 eu cheguei lá, a minha sala, a minha sala, a sala das minhas coisas, desmontaram as minhas coisas todas, tá na internet. Pegaram um saco de lixo gigante, colocaram minha Nossa Senhora da Aparecida, meu Butina, a plaquinha da minha mesa, o cara do Sobre da Cunha, a foto das crianças, a minha mesa, a minha mesa, que é a minha sala, pegaram assim, ó, a mesa aqui, jogaram num saco, amarraram e falaram todas as coisas aqui. E é isso, 15 anos, foda-se. O que foi? 15 anos de serviço. Foda-se não, o saco tá lá amarrado, eu vou deixar amarrado o saco, quando eu for pra sala do Dória, eu faço o saco lá na sala dele. Nem desfiz o saco, eu juro por Deus, tá na sala da minha casa. Deixei o saco lá, falei, o quê? 15 anos de serviço, ameaçado, tudo quanto que é canto, não sei nem quantas favelas eu fui na minha vida. Quantas noites que eu deixei de... Eu até descobri o negócio dos meus filhos agora, cara, porra, levar na escola, esse negócio de ser pai mesmo que participa, é errado, porque não dava tempo, não dava tempo. Se você pudesse voltar atrás, o que você mudaria? Mudaria nada, eu prendia todo mundo de novo e ainda fodia mais gente. Bom, mas tu tá ligado que ser governador é uma parada que vai além da segurança pública, né? Sem dúvida, eu acho que, então, aí, pra isso, o que eu falei, né? Eu deflagrei o negócio chamado Operação São Paulo, e aí pegando o ST aí do Gabriel, a tecnologia dele, eu, da segurança, eu vou começar a analisar os orçamentos e as outras pastas, mas não analisar politicamente, analisar em termos de, tipo, quanto que tinha de dinheiro, qual era o maior problema, o que foi feito, o que não foi. Porque eu acho que a gente tá tão focado em Brasília, só se pensa em Bolsonaro e em Lula. É verdade. Entendeu? E aqui ninguém... E do governo do Estado tá acontecendo o quê? Então eu vou dar uma atenção pro governo, e eu vou ver se eu me sinto habilitado também ao cargo, eu não sou um moleque que tá brincando, eu sei o tamanho da máquina do Estado, o tamanho do orçamento do Estado. Você vai ter que ter muita gente competente pra te ajudar, né? Cara, Bonar, que, assim, eu gosto muito do exemplo, é o que eu falo, você é bolsonarista? Tem que ter um time. Tem que ter. Cara, mas o time tá aí, cara, você tem gente técnica boa em todos os lugares, querendo trabalhar e sempre sendo limada pela situação. Eu acho que falta uma coisa na administração pública, não sei se o Gabriel concorda comigo, que é o seguinte, é você valorizar o funcionário de carreira. Tem gente que é concursado da Secretaria de Saúde, concursado da Secretaria de Transporte. Só que quando chega um partido novo e assume a prefeitura ou governo, os cargos de cabeça, que são os cargos em comissão, são indicados, vem aquele corpo, a corrupção geralmente já tá enfiada nesses cargos comissionados, e os funcionários de carreira são amassados. O cara que tá há 20 anos e sabe tudo o que tinha que fazer pra melhorar. É basicamente diminuir a quantidade de cargos comissionados. Tem comissão e você colocar na chefia, na cabeça da chefia, gente que passou a vida inteira se dedicando àquela pasta. O mérito é a tracia e não a indicação política. Exato. É o que o Bolsonaro tentou fazer bastante, de montar um ministério técnico. Ele pregou muito isso. Então assim, se você montar um secretariado técnico e você tiver bom senso, você administra até os Estados Unidos. Não consigo ver diferença. Da cunha. Eu acho que é muito precioso. Ó, namorado, você não precisa chamar Alquimim, José Serra ou Dória. E cadê a minha calça apertada? Cara, se tu acordar às 7 da manhã, for lá. E não precisa acordar às 5 da manhã e falar que é super homem. Entra e chega todo dia às 7 no trabalho, sai às 9 da noite e faz tudo direitinho com a cabeça boa, que eu quero ver se vai dar ruim. Por mais que eu tenha garantias legais que você não tenha hoje, existe o lei de acesso à informação. Sim. Que você pode pedir para... Direito de petição, constitucional. Mas eu vou meter o pé. Para saber dos números, saber das estatísticas. Semana que vem eu vou estar causando, vou fazer um vídeo mais doido que o céu. Vou botar os caras tudo para correr, chutar bingo. Vou aterrorizar. Tu vai ver, prepara. Escolta. Hã? Prepara-se para ter escolta. Escolta. Porra, cara, eu já xinguei todo mundo, ninguém me dá escolta, porra. Já pediu para a justiça? Não que ainda não atirarem, eu preciso tomar uns tiros primeiro. Fuzilaram o meu carro esses dias. Então, eu estou precisando ser fuzilado. E quando foi essa, mano? Como assim, fuzilaram o teu carro? Chegou na favela, tomou um salve. Não. Como que tu vive uma vida e você acha que é normal você falar isso? Eu estava quinta-feira em atividades parlamentares, quando uma criancinha abordou minha equipe e foi vender jujuba, doce, em geral. Aí minha equipe, sabendo que eu me comovo muito com isso, eu voltei, estava indo para a Câmara, voltei para a Madureira, e quando eu vi uma menininha, ela, uma manjinha, coisa mais linda do mundo, eu vi ela, tio, o Gabriel Monteiro, vendendo bala, eu quase chorei naquele momento, né? Falei, calma, por que você está vendendo bala, doce? Ela, porque a minha irmãzinha está fazendo aniversário num domingo, e eu estou trabalhando há alguns meses e não consegui nenhum dinheiro para fazer a festinha dela. Com essas palavras, porra. Quebra o coração, né? Falei, na hora, peguei a menininha, aí a gente foi para uma loja da Barra, uma loja muito boa de brinquedos, aí comprei toda a festa da menina e tal, algo que eu sempre fiz e gosto hoje, tenho mais dinheiro e consigo fazer uma festa e às vezes mudar a realidade de uma família. Aí eu comprei toda a festinha, comprei os brinquedos que ela sonhava em ter desde dois, três anos, ela nunca teve um patinete, nunca teve um brinquedo um pouco mais sofisticado, eu comprei tudo, e eu falei para ela, olha só, não vai acabar aqui meu ato, vocês gostam de mim? Ela disse, pô, a gente te ama, de vez em quando eu vejo o seu vídeo. Falei, ó, domingo eu vou lá na sua casa levar mais de brinquedo. Aí ela ficou muito emocionada. Aí no domingo eu estava em várias atividades, eu quase não consegui ir. Falei para a equipe, gente, nós temos que ir lá, eu prometi para a criança, eu prometi para a mãe da criança e já tinha até falado com o cantor gospel para ver se conseguia levar ele também, porque a família é da igreja e tal, justamente. E quando eu cheguei lá com outros brinquedos, a gente achou um pouco estranho a movimentação na rua, por mais que as crianças vieram tirar foto comigo, estava uma receptação muito boa, uma receptividade. Uma receptividade, eu acho que fica uma palavra mais adequada. É, uma recepção. Enfim, estava muito boa, muito bacana e fico até nervoso quando o negócio foi tenso demais. Imagina. E daí, dez minutos depois, nós vimos cercados por diversos marginais atirando de fuzil na gente. E eu dei ordem para a minha equipe evitar... Com criança e tudo? Tudo. Tudo. Evitar qualquer revide, porque a gente estava com muito medo de acertar uma criança. Pode crer. A rua estava lotada, 15 minutos antes de criança. Pô, os caras são bem covardes. Eu achei que até o crime tinha algumas regras. E eles deram muito tiro de fuzil. Aí a Polícia Militar foi acionada, aí chegou uma viatura, não dava para subir duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Não dava para subir dez, onze, doze viaturas. Por volta, aí juntou a RP, juntou GAT, juntou todo o nono batalhão para subir. Aí, graças a Deus, uma guarnição da Polícia Militar, RP, junto com outros apoios de projeto, meu irmão. Foi muito polícia para me retirar do local. Aí estocaram os bandidos para correr, foi isso? Sim, sim. Após intensa troca de tiro, uma hora de troca de tiro. Caralho, uma hora? Uma hora de troca de tiro. Meu carro foi fuzilado. A gente conseguiu sair daquele local. Caralho, mano. Caralho. Tudo porque fui fazer uma ação social. Os polícias, quando eles vão lá te resgatar e tal, como é que eles chegam em você? Pô, o sargento mais antigo, que foi o primeiro a conseguir chegar onde eu estava, falou, Poxa, Gabriel Monteiro, eu nunca queria te deixar lá sozinho. Caralho, bora. Não, os caras, eu estive no Rio de Janeiro, o povo quer que ele seja o governador lá, não dá para andar na rua. Realmente o... É mesmo? Porra, cara. Você é famosão, tudo? Muito forte, cara, muito forte no Rio, muito, muito, muito assustador.